Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. E a aventura de hoje começa em cima de um bug, mas daqui a pouco estaremos andando de quadriciclo pelas trilhas da Reserva de Sapiranga, com direito a mergulho no rio Icojuca e banho de história nas ruínas do Castelo Garcia d'Ávida. Ah, e não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Vem curtir esse passeio com a gente? Vamos lá, gente! Saindo pra passear na aventura de quadriciclo pela Massa de Sapiranga. Nós contratamos esse passeio pela Porto Mar Passeios Turísticos. Vamos deixar na descrição do vídeo o contato deles. Nesse passeio seguimos pelas trilhas da Reserva de Sapiranga. Em alguns momentos a trilha fica mais difícil, mas nada que não seja possível, mesmo para quem não tem muita experiência com quadriciclos. Tem uma parada durante o passeio no rio Ipojuca, se você quiser dar um mergulho. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí No final, chegamos ao Castelo Garcia d'Ávoda, onde o pessoal da Porto Mar nos conta ao decorrer da visita a história por trás desse imponente sítio histórico. O Castelo foi construído pelo nobre português Garcia d'Ávila, um dos primeiros colonizadores a chegar ao Brasil. A construção data de 1551 e sua finalidade, além de moradia para a família, era também uma fortaleza militar para proteger o Porto de Salvador, primeira capital do Brasil, de invasores estrangeiros e de indígenas hostis. Uma curiosidade é a forma que eles usavam para se comunicar com a capital. Eles acendiam fogueiras no alto da Torre do Castelo para mandar mensagens e também para responder mensagens vindas da capital. Essa incrível gameleira tem mais de 140 anos. Música 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 Ali em cima, o suporte ali, as paredes E em toda a parte da casa, vocês vão ver que tem esse buraco ali É chamado de armário Eles guardaram armas e munições Por isso que surgiu o nome armário Armário de armas Beleza? Ali tem banco nas janelas Toda janela da casa, principalmente no segundo piso Tem banco nas janelas E no segundo andar, onde ficava o quarto de soldados Porque essa casa também é uma base militar Ficava dois soldados em cada janela Um de frente para o outro Protegendo a janela da casa E todos os quartos de soldados ficavam no segundo andar E sabiam escolher lugar para construir castelo, né? Olha que isso, deixei Aqui, o Bruno aqui, era uma passagem secreta Eles escavaram, fizeram um pinto aqui para chegar no marco E aí E aí E aí E aí E aí E para finalizar o dia de aventuras Nada melhor que uma moqueca de camarão do restaurante Donana Na nossa opinião, um dos melhores da Praia do Forte E depois, um banho de piscina na pousada Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo Até a próxima E aí 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 E aí